Oiê gente linda e maravilhosa, tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender uma trança que eu batizei de rabo de dragão porque é de um blog, eu peguei um blog em inglês, eu não sei como que é o nome da trança Então olha, fica assim meio 3D, fica umas pelotas, parece um rabo de dragão mesmo e você pode fazer o cabelo todo ou deixar o cabelo assim meio solto do jeito que eu fiz aqui você é quem escolhe, tá bom? Não se esqueça de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal você que está chegando agora, configure para receber todo sábado uma super novidade e não sai daí não, que eu volto já já para te ensinar A primeira coisa que nós vamos fazer são 4 rabinhos de cavalo da direção do nariz para a nuca Faço aqui e já mostro para vocês Pronto, os 4 rabinhos prontos Eu falei em 4 porque eu quero fazer até a metade do cabelo Se você quiser fazer o cabelo todo, você puxa mais rabinhos aqui embaixo Tá? Fica a seu critério, na sua vontade Vamos continuar? O primeiro rabinho de cima, você vai dividir em 3 partes iguais Pelo menos você tenta deixar o mais igual possível Você vai pegar as duas partes laterais E separa aqui, ó Separa, que fica mais fácil para trabalhar aqui Porque o de baixo, você vai separar no meio Ó Separei o rabinho de baixo no meio E aquele de cima que sobrou dos 3 no meio Eu vou pôr no meio dos 2 de baixo Agora eu solto tudo lá em cima Ó, soltei Soltei os 3 e esses 2 do segundo rabinho eu subo Agora eu vou segurar esses 2 aqui em cima Ó, recapitulando O primeiro rabinho eu dividi em 3 partes E a parte do meio eu passei no meio do segundo rabinho Agora esses 3 eu vou prender no terceiro Vou colocar aqui no terceiro Vou passar um elástico só Passei um elástico só e agora eu vou afrouxar, ó Segura aqui no elástico E afrouxar de um lado Afrouxar do outro Afrouxar em cima Deixa ele todo fofão Vou soltar as duas partes do segundo rabinho Ó, trago pra baixo De novo eu vou fazer a mesma coisa Ó, o rabinho de cima e o rabinho de baixo eu tenho de novo Esse daqui esquece que ele tá dividido em dois assim Esquece, você vai dividir ele em 3 de novo Em 3 partes Três partes iguais, tá? E essa parte do meio Você vai passar no meio da parte de baixo A parte de baixo você vai Por isso que eu prendo aqui em cima Que fica mais fácil As duas laterais, ó Você separa lá em cima Aqui, ó, o de baixo Divide no meio E vamos passar essa parte No meio do rabinho aqui, ó Agora eu trago o resto de estudo pra baixo E essas duas partes Eu de novo coloco lá pra cima E vou reservar Prendi aqui As três partes que desceram Eu vou prender no próximo rabinho aqui embaixo Prendi o elástico bem justo Soltei lá de cima Com cuidado E agora eu vou Segurar no elástico aqui embaixo Tá? Segurei no elástico E vou abrir Todo Afofar toda A parte aqui de cima Que eu prendi já Mais uma vez A parte de cima Ó De cima e de baixo A parte de cima Eu vou dividir em três Tenta dividir em três partes iguais As duas laterais Eu vou colocar aqui em cima Só pra não me atrapalhar Por um momento Penteia Com cuidado Com capricho Sempre segurando aqui em cima Pra não soltar Não repuxar Essa parte aqui É uma só Então eu vou Pegar a parte de baixo Abrir em dois E jogar Esta parte Dentro Dessas duas Trago Todo o resto Que tava lá em cima Pra baixo Ó As três partes Que eu dividi Do rabinho de cima Estão aqui Uma Duas Três E vou levar Essas duas Lá pra cima Se você quiser parar Aqui É só parar É só prender Afofar Vou fazer só mais uma Aqui Gente Eu menti pra vocês Ó Eu tinha feito Quatro Rabinhos Tá Eu fiz mais um Agora Que eu quero deixar Ela mais Um pouco mais cheia Então vamos Continuando As três Aqui A mesma coisa Essas três Eu vou prender No próximo rabinho Fazer Quatro rabinhos Cinco rabinhos Pode fazer até o final Vocês é que escolhe O importante é assim Tudo Até aqui É repetição A mesma coisa O rabinho de cima Você reparte em três O de baixo Em dois Passa a parte Do meio Do de cima No de baixo E afofa E o meu elástico Quebrou Vamos prender de novo E assim vai É a repetição É sempre a mesma coisa Os elásticos Sempre são firmes Soltei a parte de cima Porque na hora De você Afrouxar Você precisa Estar com o elástico Firme Afrouxei Aqui Beliscou Aqui em cima Vou repartir Em três A de baixo Ó Tá em três partes A de baixo Repartir No meio A de baixo Eu tô com ela No meio E eu vou passar Ó A ponta Tá pra cá Outra ponta Pra lá E essas partes Aqui do meio Eu vou passar No meio Da de baixo E vou Subir E reservar Lá em cima Então agora Essas três Eu só vou passar O elástico Porque Acabaram os rabinhos Que eu fiz lá Como eu disse Se você quiser Se você preferir Você pode fazer Mais rabinhos Então aqui Ó Nessas três Vou passar O elástico Justo Soltei a de cima Seguro no elástico E afrouxo Aqui Agora Você continua Esse rabinho Que ficou Você pode Fazer uma espinha De peixe Pode fazer Uma trança Aproveitar Que fazer Uma trança De três Eu vou Continuar Fazendo Os gominhos Do Rabo de dragão Aqui Tá Enquanto Eu faço Suíço Eu vou Mandar beijo O primeiro beijo De hoje Vai pra Rebeca Elizabeth De Manaus No Amazonas Um beijo Rebeca O segundo Beijo De hoje Vai para Sandra Campos E o pai dela O senhor Fausto Gente Um beijão Pra vocês Muito obrigada Por acompanhar O canal Sandra Um super beijo Pra ti O próximo beijo Vai pra Kira Oliveira Ela é de Mauá Aqui em São Paulo E ela Mandou uma foto Da trança Dela Que eu estou colocando Do lado Pra vocês verem Muito obrigada Pela participação E você que quer participar Aqui da hora do beijo Mande também Uma foto Da trança Que você aprendeu Aqui Coloque o seu nome A sua cidade E participe No último elástico Eu prendi tudo junto A parte da frente A parte de trás E puxo aqui Pra afofar Pra ajeitar Aqui Deixar Mais um gominho Você pode cobrir Com o próprio cabelo Ou colocar o adorno Que você quiser E a nossa trancinha De hoje Trança-rabo De dragão Muito obrigada Por assistir Espero que você Tenha gostado Não se esqueça De compartilhar O vídeo E deixar o meu like Aqui embaixo Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau